Seco, chique, chique, se abriu, seu, seco, juremar continuo Aqui é forró de camininho, até umas horas O tabuleiro seca não deixou a palma da esperança Entre as pedras se instalou, galo de campina voou, voou, voou É uma beleza que a tristeza perdoou, marmeleiro amarelou Parará, tá chachado bom de dançar menino Parará, quem conhece tá ligado, já dizia mestre como é Parará, parará, ser Parará, quem conhece tá ligado, já dizia mestre como é Parará, quem conhece tá ligado, já dizia mestre como é Parará, quem conhece tá ligado, já dizia mestre como é